Mano, será que dá pra fazer martelinho de ouro em moto? Será que fica bom? Se liga nesse vídeo aqui, se gostou deixa seu like, se inscreva no canal, se não gostou, coloca seus comentários lá que a gente tá aí pra responder, beleza? E show de bola! E aí galera, pra fazer martelinho de ouro, vamo que vamo! Mais um vídeo! E hoje a gente tá com uma bandite, essa moto ela já caiu uma vez, já pegou o guidom do lá de cá, eu já fiz o serviço, mas foi bem menos, foi bem menos tenso, certo? Mesmo assim, muito resistente, tem que de mortes, ok? Então é por isso que muitos martelinhos não gostam de mexer e mortes, ok? E dessa vez ele caiu do outro lado, a gente já pegou uma batata aqui, o pin, pin tem esse mesmo, é do lado da boia, tem a boia parte aqui pertinho, então aí pra fazer esse serviço tem que tomar bastante cuidado, beleza? Então vamo lá, vou filmar os tubos e postar aí pra vocês aí, porque é o meu serviço tem que tomar muito, ok? Então vamo lá! Então, colocamos uma ventosa, lembrando que ventosa e moto tem que ter cuidado E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora o que veio aí é isso. Agora é na haste. Acabar de puxar isso aí na cola vai ficar muito, 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 muito camiscado. Aí agora a gente vai trabalhar na haste. Tchau. Vamos lá com a haste então. O mais difícil na moto é você conseguir achar a ferramenta a primeira vez. Você achou ela a primeira vez, acabou. Você vai bem na manha. Vai levando, porque aqui é uma amassada. É uma amassada de risco. Então você vai bem na manha. Aí fica a marca do guidom certinho, daquela esticada. Tchau. 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 uma assadinho em cima que a outra ferramenta que eu tinha não deu pra chegar também já tive que fazer uma e pega ele embora eu lavo voltando onde o guiton pegou onde o guiton pega e pega a quina ele dá uma mastigada na lata é uma marca uma marca bem funda tipo um esticado e como não tem como colocar a máquina de choque aqui então a gente tem que ir bem melindroso pra não abrir a peça demais e aí 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 e aí